Aqui com o prefeito de Jaboatão, o senhor Elias Gomes. Qual o significado dessa tocha olímpica no nosso município? Essa tocha, ela tem um significado de globalizar Jaboatão. Nesse instante, o mundo inteiro vai assistir a partir dele imagens em vários continentes. Quando o mundo estende o seu olhar para Jaboatão, o Jaboatão conduz a tocha até o Rio de Janeiro, onde vamos ter, neste mês de junho, as Olimpíadas. Isso significa muito, porque demonstra que há outras formas dos povos se encontrar e se somar para vencer. Nós fazemos parte deste país como uma cidade que viu nascer a pátria. Mas hoje, nós damos um voar, um olhar mais além, sobre o mundo. Quando nos encontramos aqui, para nos confraternizar e nos dirigir à maior competição esportiva do mundo, que são as Olimpíadas. Que sirva de exemplo para os nossos jovens, para as nossas crianças, para o nosso povo. E que é possível, sim, unir o povo, de fazer a disputa diferente da disputa da guerra, da indivisade, de um contra o outro. Mas a disputa, onde todos se unem, para que todos sejam vitoriosos.